Se vocês pensarem gramaticalmente esse I see, vocês vão perceber como o verbo ver, eu vejo. Mas qual é o outro uso? Aliás, é o uso mais comum para quando a gente estiver falando em street language, bem informal, quando a gente fala I see. E o que quer dizer esse I see? To show that you understand what the other people say. Vocês vão usar o I see no sentido de, ah, ok, entendi. Só que ao invés de você falar assim, ah, ok, eu entendi, I understand, você fala I see. E outra coisa, essa maneira do I see, ela assim, é muito, mas muito usada. Então vocês podem prestar atenção em música, em filmes, o tanto de vezes que eles falam I see.